Música Ele lá tentou me ajudar da melhor maneira possível Ele passou por aquilo ali três vezes Então ele sabia o que eu estava vivenciando naquele momento Então eu procurei usar aquilo ali da melhor maneira possível Ele também soube medir a quantidade que ele falaria Porque meu irmão estava lá também como treinador Então é difícil você ficar captando a dele foi mais Não pelo lado técnico, mas mais pelo lado de apoio emocional Às vezes um comportamento ali ou uma jogada de repente Mas não interferindo no trabalho do meu irmão E aquele momento ali de às vezes olhar para o Google e puxar uma energia Foi bom também para ajudar Então ele sempre quando ele pode Quando ele veio, quando a gente voltou para o Grupo Mundial Lá em São José de Braco, se não me engano, ele estava lá E como ele é um grande ídolo e procurar fazer isso Isso é muito bom para nós, para o tênis e para as pessoas que acompanham ele Porque às vezes quando tem um jogador que esquece esse lado do tênis Foi um grande ídolo, às vezes esquece esse lado Meus outros suportes eu acho que não é muito legal Porque o cara cria uma imagem, cria uma pessoa tão grande de repente largar de mão Isso eu acho importante quando parar assim, contribuir de alguma forma para a evolução do tênis Não é direto E como que é? Qual é a sua reação? Acontece, eles me confundem mais com o Ricardo O Ricardo Melo por ter o mesmo sobrenome Mas perguntando de uma situação engraçada Aconteceu esse ano em Miami No torneio, estava aí o Bruno sentado esperando o meu irmão sair da loja E aí passa um cara assim e olha Falei, vocês são tênis, né? Falei, exato Aí ele ficou olhando assim, ele ficou olhando para... Eu acho que eu sei o seu nome Falei, vamos ver se você sabe, né? Aí chegava, o senhor Marcelo Melo do tênis Falei, sou Aí ele falou, opa, você quer estar vendo você jogar? Parabéns Aí ele olhou para o lado, você também é tênis, né? Para o Bruno Bruno, sou Falei, qual o seu nome? Falei, nossa, eu tenho que falar o nome dele, né? Aí o pai ficou olhando, falou, ah, eu já sei Aí ele falou, quem? André Sá Falei, puta, amendo Hoje é assim, eu vou completamente, então às vezes acontece Não, o Bruno até morreu de rir, falou, não, sou careca, ele buga o André, não sei o que Então às vezes acontece de confundirem e me confundem às vezes com outros jogadores Às vezes me chamaram de Belut 200 vezes Me chamam de outros nomes de jogador, mas faço parte, né? Não dá para reclamar, né?